Oi, seja bem-vindo a esse canal chamado Giovanna Blasi, que é professora autista dos games. E esse canal, se você está vendo o conteúdo por ele, esse vídeo por ele, é porque eu vim avisar que este canal vai ser apenas sobre jogos e coisas nerds. Sim! E se você está vendo esse mesmo vídeo pelo professor autista e puder me seguir, se inscrever no canal novo, vai me ajudar muito. O que acontece? Os conteúdos sobre autismo que eu faço vão permanecer apenas no professor autista, no canal do YouTube do professor autista, porque eu estou com roupa de frio aqui, eu estou com a roupa que eu estava preparando aula, acontece que, espero que o áudio esteja bom, eu estou muito assustada com tantas mudanças, há pouco tempo eu mudei de estado, eu mudei de casa, muita mudança ao mesmo tempo e, aos poucos, eu também estou mudando o meu conteúdo. Não é que eu vou deixar de falar de autismo, até porque eu sou autista, mas eu quero falar sobre as minhas paixões, sobre os meus hiperfocos, sobre o que eu mais amo na vida, que são jogos. E eu sei que o meu público, ele está agora nessa mudança, nessa mescla. Então, no Instagram eu estou falando sobre jogos, no Instagram eu estou falando sobre meus cortes de live, eu estou até gaguejando um pouco para falar aqui, mas no YouTube vai continuar normal, todos os vídeos, tanto curtos quanto vídeos normais, assim, né, grandes, de autismo. Mas eu resolvi separar os dois canais, então, esse canal aqui vai ser o canal apenas de jogos. E só isso, aqui você vai ver só a Giovana Gamer, só a Giovana Nerd. E no outro canal, obviamente, você vai poder aprender e saber sobre autismo. Eu não vou deixar de ajudar as pessoas e falar sobre a minha condição. Mas, agora eu resolvi separar. O meu Instagram, ele vai permanecer do jeito que está, eu vou continuar fazendo conteúdos de jogos. Claro que eu vou sempre falar sobre autismo nos meus stories, vira e mexe eu faço conteúdo sim sobre, mas o principal lá, eu estou fazendo essa mescla de conteúdo. Eu espero muito que vocês estejam comigo nessa nova fase. É assustadora demais, principalmente quando tem pessoas que queriam apenas falar sobre autismo e elas se vão. Então, é assustador, mas pessoas novas chegam e também é assustador. Mas eu resolvi ligar a câmera e eu resolvi desabafar e abrir meu coração, convidar você para participar e se inscrever no novo canal. E é isso, eu não tenho nem muito o que falar. Vai ser algo muito difícil para mim, porque eu não sei lidar com mudanças. Na verdade, acho que todas as pessoas têm dificuldade com mudanças, mas nós autistas um pouco mais, digamos assim, né? Vai ser algo muito novo, vai ser algo que dá medo, mas vai ser algo que eu amo fazer e eu espero muito que eu conte com vocês. E se vocês são só dos jogos, não tem nada a ver com autismo, que está me vendo nesse canal novo, eu vou ficar muito, muito feliz. Se vocês me seguirem aqui, porque aqui realmente vai ser um conteúdo que vocês vão gostar muito. E deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou Giovanna Vlasic, eu sou professora, eu sou uma pessoa autista, por isso que o nome do meu perfil, o nome da marca que a gente fez é Professora Autista, né? Foi o nome com o qual eu cresci aí. Eu jogo Fortnite, eu tento jogar Minecraft com os meus seguidores, mas assim, eu sou péssima. Eu gosto muito de jogos de mundo aberto, gosto de Geisha Impact, Horizon Zero Dawn, God of War, eu gosto muito de Hogwarts Legacy e jogos de RPG, então aqui você vai ver muito disso. Eu faço live na Twitch toda sexta-noite, sábado e domingo. E é isso, eu espero muito que seja um novo começo, que seja bom, me dá medo, mas eu espero que vocês estejam aqui comigo. Se você está vendo do Professor Autista, venha para cá. Eu vou deixar na descrição, né, o canal. E se você está vendo no Giovanna Vlasic, seja bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau.